Olá, seja muito bem-vindo. Papa Júlio III, História, em Honra e Memória Giovanni Maria Sioc del Monte nasceu em Monte São Sabino. Ele foi educado pelo humanista Rafaeli Brondolini Rippo e mais tarde estudou direito em Pelúcia e Ciena. Durante sua carreira ele se destacou como um canonista brilhante e não como um teóra. Del Monte era sobrinho de Antônio Maria Sioc del Monte, arcebispo de Manfredone. Quando seu tio trocou este cargo por cardeal em 1515, Giovanni Maria Sioc del Monte conseguiu a Manfredone. Em 1512, ele se tornou bispo de Pávio. Em 1520, popular por sua maneira fada e respeitado por suas habilidades administrativas, ele foi duas vezes governador de Roma e foi encarregado pela curia papal de vários deveres. No saque de Roma, em 1527, ele foi um dos reféns dados pelo Papa Clemente VII às forças do imperador e mal escapou da execução. O Papa Paulo III fez cardeal bispo de Palestrina em 1536 e empregou em várias ligações importantes, notadamente com o legado papal de primeiro presidente do Conselho de Trento e depois em Bolonha. Paulo III faleceu em 10 de novembro de 1549 e, no complável que se seguiu, os 48 cardeais foram divididos em três partes. Das partes primárias e a parte imperial desejava ver o Conselho de Trento reunido. A parte francesa desejava ver o Caíra. A parte Farnese, leal à família do Papa anterior, apoiou a eleição do neto de Paulo III, o cardeal Alessandro Farnese e também a alegação da família para o docado de Parna, que foi contestado pelo imperador Carlos V. Júlio se contentou cada vez mais com a política italiana e se retirou para o seu palácio na vila Giunino, que ele construíra perto do portal Del Potombo. De lá, ele passou o tempo com conforto, emergindo de tempos em tempos para fazer esforços tímidos para reformar a igreja através do restabelecimento e as comissões de reforma. Ele era amigo dos jesuítas, a quem concedeu uma nova confirmação em 1550. E através da bula papal, do solicita de agosto de 1552, ele fundou o colégio germânico e concedeu uma renda anual. Durante seu pontificado, o catolicismo foi restaurado na Inglaterra, a sua rainha Maria, em 1553. Júlio enviou o cardeal Reginald Pobre com um legado de poderes que ele poderia usar a seu critério para ajudar na restauração. Em fevereiro de 1555, um enviado foi enviado do parlamento inglês, a Júlio, para informá-lo da submissão formal do país. Mas o Papa faleceu antes que o enviado chegasse. A... Pouco antes de sua morte, Júlio enviou o cardeal Giovanni Girolamo Moroni para representar os interesses da Santa Sé na paz de Aos Cusburgo. Sua inatividade durante os últimos três anos de seu pontificado pode ter sido causado pelos frequentes e graves ataques da dor a que ele estava sujeito. Nascido Giovanni Maria Siocchi del Monte, foi chefe da Igreja Católica e Governante dos Estados Papais de 7 de fevereiro de 1550 a sua morte em 1555. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe. E até a próxima.